Tá piscando irmão, pera aí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando já sabe irmão, tá gravando Tá piscando irmão, pera aí que eu vou ver Tá, então se tá piscando você já sabe né tio, tá gravando É tamo nós aqui na correria das entregas E você que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Barbeiragem Posto de Causa É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy e motofilmador Eu, é nóis tiozão É, chupa motoristas, chupa, chupa Sabe o que que aconteceu dia 12 de dezembro, irmão? É, tiozão, não sabe não? Então eu vou te informar Olha aí na tela Dia 12 de dezembro, tiozão Dia 12 de dezembro aconteceu o seguinte, tio Motos podem circular entre veículos em fila Ou seja, corredor Decide comissão da Câmara A proposta que tramita em caráter conclusivo segue para o Senado A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania Aprovou a proposta do Senado Que autoriza o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores Entre veículos em fila Que fique bem esclarecido Que essa decisão é para motocicletas, motonetas e ciclomotores Não é para bicicleta não, tio Senhores ciclistas aí Que circulam entre filas no corredor, né? No corredor, tiozão Entre filas é corredor, viu? Entre filas Tem duas filas Tem um bagulho no meio Se chama corredor, tiozão Chupa, tiozão Chupa Ai, caramba Então é o seguinte, irmão Bicicleta não pode não Ciclista não pode não, tio Eu vejo uns ciclistas aqui em postos de caldo Andando no corredor, tio Fique esperto, irmão Fique esperto Que o bagulho é doido, tio Então é isso aí Eu queria deixar bem claro, né, meu Que a gente está fazendo uma brincadeira aqui Chupa motorista Porque os motoristas são engraçados, né, tio? A gente já Eu tenho em vídeo registrado aí Várias situações De que os motoristas não respeitam os corredores De motos, né? Que são as filas, né? Então o que que acontece? Mas eles querem que a pizza e o lanche E o remédio E a peça do seu carro E o documento da sua empresa, né? E a marmita do seu almoço Chegue no horário É isso que eu acho engraçado, né, meu? Eles restringem a sua passagem, né? E fica enrolando na tua frente Trocando ideia Mudando de faixa sem dar seta Fechando o cruzamento Fechando o corredor Ah, rapaz A hora que você chega lá Com a pizza com atraso O cara Primeira coisa que o cara fala Demorou, hein, tio? Demorou pra caramba, tiozão Ha, tio Para com isso, irmão Se você não quer que demore, meu Facilita a vida Nossa vida, tiozão Ha, ai, caramba Sai nem com o Duarte Pula pra caramba, tio Olha Ha, entendeu, maluco? Aí, mano Se você quer que a sua pizza Chegue no horário Não Seu almoço E etc Meu, colabora com o motoqueiro, tiozão Deixa o corredor livre Porque agora o bagulho vai ficar doido Ha, tiozão Se tiver nego tampando o corredor Nós vamos agitar o barraco Já imaginou, tiozão? Depois que o bagulho virar lei Ha, ha É, tem umas condiçãozinhas lá, né, meu Que o trânsito tem que estar parado ou lento Né? E o motoqueiro Tem que estar com a velocidade compatível Ha, ha Ai, caramba Vocês vão ter que ficar com a pistolinha Pra medir a velocidade Você tá compatível, né, tio? No olhômetro Não dá, não, maluco Ha Você concorda comigo, tiozão? Você que anda de moto? É, mano Velocidade incompatível Ha, tiozão Que jeito Só se for medido com o radar, irmão Então é isso aí Isso é uma vitória aí Para os motoboys, né, cara Porque senão não tem sentido, cara Raciocina comigo Você que é motorista Você que é um cara que não anda de moto Pra que andar de moto Fazer entrega de moto Se a gente não puder circular entre os carros Então não tem o porquê A gente quer Ficar É Ficar correndo esse risco, né, meu? Então é o seguinte Pra que a gente vai fazer entrega de moto, né, meu? Faz entrega de carro Que é bem mais seguro Entendeu? Então isso é uma vitória aí Para os motoboys Que depende da moto aí Beleza, irmão E aí, velho? Chique, não? Sossego ou não? Bom, esse Só na correria da vida, hein? Só na correria, não, pra parar, né? É, aí, ó Esse dia eu tomei um enquadro O que aconteceu? Ah, mas queridão, você tá embora, hein? Esse dia eu tomei um enquadro, né? Um enquadro na entrada lá Eu mandei um salve pra você Vou colocar o vidinho no ar lá Coloca lá, cara Coloca o vidinho lá, velho Eu vou pôr lá Essa semana Ah, foi, tá tudo certo, né, cara? Não pega nada Tá famosão exatamente O tiozão Isso Tiozão Ele fala de mim Ah, eu vi Ele foi o primeiro motofilmador do Brasil, né? Ele foi o primeiro? Foi o primeiro Ele foi o primeiro Tudo começou através dele Esse negócio de colocar a câmera no capacete Ele começou Aí começou, né, filho? Aí veio um tanto de cara, né? Tá bom, cara Graças a Deus Tá chique pra caramba Ah, a gente registra a rotina de um motoboy, né, cara? Ah, esse aí foi o Robinho, mano Robinho é Ele é Ele é Policial militar Aqui na cidade de Poços de Caldas Na época eu tinha farmácia E a gente trocava a maior ideia lá e tal E aí depois É, o Leonardo andou distribuindo Uns adesivos lá na companhia Aí um dia ele pediu Ele pediu pizza e falou Ô, quem que é esse barbeiragem que tá no adesivo aí? Falei, sou eu, mano Ha! Lembra de mim, tio? É, eu era o cara lá da farmácia, tiozão Aí ele falou Pô, cara, que legal e tal Seu canal e beleza e tal É, tio? Então, salve pra você, Robinho Robinho, policial militar Gente boa pra caramba Ele e o Leonardo Tem um outro cara lá da Zona Sul também Que é policial Caraca, um cara alto Eu esqueci o nome dele Ó, Léo Passa o nome dele pra mim aí, tio Ha! É, o cara é gente boa pra caramba Queria aproveitar e mandar um salve Para todos os policiais militares Né, meu? Essa corporação séria, né, cara? Aqui tem muito cara lá sério Né? É... Eu tô falando exclusivamente Dos policiais militares Aqui de Minas Gerais, né, meu? De Poços de Caldas Todas as vezes que eu fui abordado E eles sabem que Eles conhecem Quando a pessoa É uma pessoa idônea Quando a pessoa é um trabalhador E eles tratam com respeito Agora, vagabundo, tio Tem que tratar De qualquer jeito mesmo, viu, meu? Essa aqui é a verdade, né, tio? Quer ser tratado com respeito Seja um cara honesto, trabalhador Não seja bandido Deixar bem claro, né, meu? Que Nunca foi proibido Andar nos corredores Né? A moto nunca foi proibida Andar entre filas É... Houve essa... Essa proibição Mas o presidente da época Fernando Henrique Cardoso Ele vetou Ele retirou do código de trânsito O artigo 56 Que era o artigo que proibia isso Então... Não era proibido Mas também não era permitido Ou seja... Vamos andar, tiozão Vamos andar no corredor Na verdade É... O corredor Diga-se de passagem Que é muito mais importante Nas grandes cidades Do que nas cidades pequenas, né, tio? Né? Pô, você já imaginou Que esse corredor Lá do estado de São Paulo, cara Que nem um motoca cachorro Lá no Moacir Arrebenta lá no corredor Se não puder andar no corredor Lá no estado de São Paulo Lá na cidade de São Paulo, tio Pelo amor de Deus, né? Os motoqueiros lá Tá ferrado Pode fazer a entrega de Kombi Né, meu? Compra uma Kombi Que aí não corre o risco de cair, né, meu? Não corre o risco de ser fechado E se machucar Ih, boa Agora, pô Que jeito que você restringe a passagem De uma motocicleta no corredor É bom pelos... A moto andar no corredor É bom para os próprios motoristas Sabe por quê? Porque se os motoristas Ficam em casa Esperando lá o seu documento O seu remédio A sua pizza O seu lanche Né, meu? É... O seu almoço A peça do seu carro É... Vocês ficam lá de boa Na casa de vocês Só esperando o bagulho chegar Se o motoqueiro Fora andar no corredor O bagulho vai chegar mais rápido Entendeu? Então quando o cara tiver No corredor Meu, respeita o cara Entendeu? Respeita o cara na moto Essa é a dica Que eu te dou Senhor motorista E senhores motoqueiros Cuidado com os motoristas barbeiros Ah, tiozão É... Vamos lá no campo da cachoeira Você vem comigo na minha garupa, tio O bagulho hoje tá frenético Terça-feira Ha! É... O bagulho doido, tio Imagine se é sábado e domingo Ha! O povo gosta da pizza da Sofitela, maluco Porque o bagulho é desse tamanho de recheio, tiozão Quer pedir uma pizza lá, meu? Uma pizza recheada Quer que chegue rápido? Pede na Sofitela, tiozão 3, 7, 2, 2, 70, 32 Isso, tiozão Liga a seta Pra gente saber pra onde você vai E tomar a decisão com antecedência É nóis Então é isso aí Queria agradecer A todos que assistem E curtem o canal Barberache Poço de Caldas Sem palavras, né tio? Sem palavras mesmo De coração, meu Muito obrigado Reconhecimento grande, né meu? Inclusive aqui na cidade Reconhecimento dos motoboys Também assistem aí o canal O humilde canal do Barberache Poço de Caldas Estamos aí com 10 mil e poucos inscritos E é nóis É nóis Tô muito feliz Agradeço sempre a minha esposa Michele E ao meu filho Isaac Que sempre me deram apoio A minha mãe Falava assim pra mim Tá vendo aquele bagulho ali? Meu filho Tá vendo aquele troço ali De duas rodas? Então Fica longe daquilo A mãe é mãe, né tio? A mãe sabe que o bagulho é perigoso Aí falou pra mim Filho Fica longe daquilo ali Você nunca suba num negócio daquele Aí eu falei Tá bom mãe Eu nunca mais eu vou subir Nunca mais eu vou subir num trem daquele Eu tinha medo, tiozão Minha mãe me colocou medo Aí tio Você tá ligado Que a gente não obedece muito a mãe não A gente obedeceu Durante a educação A gente teve a educação Na formação de nosso caráter Né meu Mas aí Qual é o filho que não desobedece a mãe, né? Aí eu subi em cima da moto e gostei Tiozão Agora eu tô aqui em cima da moto Desobedecendo a minha mãe Fazer o que, né irmão? Mas é isso aí Muito obrigado Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Vamos encerrar o vidinho Chupa motorista Ai caramba Chupa tiozão É nóis Tamo junto Eu vou ter que desligar a câmera Porque aqui não pode filmar Tá ligado, né? Tchau Tchau Tchau